No Vale do Mucuri, uma pessoa que estava internada na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em Teoflotone, por causa de um atropelamento, ela morreu. A batida foi na MGC 418, saída para o sul da Bahia. É a tal da rodovia do Boi, né, Fantoni? Infelizmente, terminou aí com morte, né? Exatamente, Nicomédias. Esse acidente aconteceu ontem à noite. O Geraldo Paulo Rocha Pratos de Jesus é o nome da vítima. Segundo informações passadas à polícia, o pedestre tentou transpor a rodovia, atravessar a rodovia, mas ele não observou a aproximação da motocicleta e foi atropelado. Ele foi resgatado ainda com vida, levado para a UPA. Houve uma tentativa até de tratamento no Hospital Santa Rosália, que é um hospital de maior capacidade operacional, mas, infelizmente, não foi possível salvar a vida do Geraldo Paulo. Ele foi encaminhado ao IML e já foi liberado para os familiares procederem às despedidas. E esse acidente, Nicomédias, chama a atenção dos usuários da MGC 418, porque, a partir de agora, o fluxo de veículo vai aumentar muito em função do final de ano. Vem aí feriado, semana que vem, depois vêm as festas de final de ano. Mas o trânsito na 418 também está bastante aumentado em função das obras. E aí, o que acontece? Obras de recuperação e, principalmente, à noite, há uma dificuldade para os pedestres identificarem, às vezes, uma motocicleta por conta de vários comércios, vários pontos de luz. Então, outra coisa que chama a atenção é que esse cidadão, segundo informações, ele andava um pouco cambaleante, não se sabe se ele estava com algum problema de saúde ou o que aconteceu. O fato é que ele não observou a aproximação da motocicleta e o motociclista disse que não esperava que o motorista, que o pedestre fosse atravessar a frente dele, não teve como parar. E aí, agora, a polícia registrou esse acidente e chama a atenção porque é um perímetro urbano, é o fluxo constante de pessoas, de veículos e é próximo a uma ponte. Então, todos esses elementos precisam ser verificados. De parte do pedestre, ao atravessar a rodovia, procurar um local seguro, uma faixa de pedestre ou observar o fluxo se tem veículos nos dois sentidos. E, de parte dos condutores, também dirigir com a velocidade, nesse caso, o trecho é de apenas 40 quilômetros no perímetro urbano e prever a direção defensiva, diz que em apenas 3 segundos você pode evitar um acidente. Então, lamentar aí a morte do seu Geraldo e a polícia rodoviária, quanto a polícia militar, que são responsáveis pelo fluxo de veículos no perímetro urbano de Teoflotone, pedem mais atenção dos motoristas. Nunca é demais a gente concordar com esse pedido, né, Fato Antônio? Reverberar isso aqui, né? Mais atenção nas estradas, ainda mais nessas estradas que recorrentemente acontecem acidentes. A MGC 418 é raro uma edição do Balan Geral que o Fato Antônio não vem aqui para falar de alguma coisa que se passou nessa rodovia importante que liga a nossa região, que é o sul da Bahia, né? Muita gente daqui passa por lá para fazer esse circuito praiano, né? Prado, Alcobaça, está tudo por ali, né? Obrigado, Fato Antônio e Peço!